Carnaval de Salvador. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Salvador, 40 graus. Bora, Tito. Bora, pai. É, simbora mesmo, não tem jeito. Bora, Léo. Léo. Rapaz, coisa boa, hein? Eu chamo alguns amigos, como todos os anos. Tico é um deles. Forrado, Tito. Salvador Produções. E vamos cantar agora a música que gravamos juntos. Grande Tico. Perguntaram do vaqueiro baladeiro, que some quando começa a namorar. Perguntaram do vaqueiro baladeiro, que some quando começa a namorar. Perguntaram do vaqueiro baladeiro, que some quando começa a namorar. Pra ver dá um assomino Mas minha mãe só me procura do Pra ver introdução Onde diamantes que não valham a rima, mais isso que somente Vamos faltar se minha roupa Não perca uma без Cosa calma, por exemplo Onde stories que que mais Foi uma dusa que amanhã Fofa o tempo! Galoma, 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 do meu cantar Galoma, 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 galoma Alô, Vitinho, saliu da sanforia E respeita, Vitinho, viu? Alô, Alô, Vitinho Tico, tico, tico O carro do baqueiro ameiro E sembra do duro Ajuda do duro E, portanto, do baqueiro ameiro E sobe como a conversa Eu vou te ver O nosso lindo Mas meninas estão me patroando Viz, o seu masturão Essa música viz Pra que esposa chuju Você já quer um milio Até assim Hoje serão a animação E o trabalho não para A gente ainda continua aqui na Avenida No Arrastão Já passou o Léo Santana E agora está vindo aqui atrás Daniel Vieira Daqui a pouquinho eu vou cumprir para você Que está aí do outro lado da Rádio da FM E Rede Baiana de Rádio Para ver como está muito maravilhoso O Arrastão Que encerra o Carnaval de Salvador Hoje na quarta-feira de cinzas Daqui a pouquinho eu passo isso tudo para vocês Ok? Grande beijo Carnaval de Salvador Oferecimento Governo do Estado Bahia, aqui é trabalho